Fantônia, a gente continua mais ou menos no mesmo tema que recentemente você falava de um mutirão, né, no Jequitionha. É, ainda no Nordeste Mineiro, o Tribunal de Justiça encerrou o mutirão de julgamentos na comarca de Jequitionha. Foram duas semanas de audiências no fórum e na Câmara Municipal da cidade e você tem detalhes pra gente. Muito bem, Nicomédias, nós falamos aqui a respeito do início desse mutirão e agora nós falamos a respeito do encerramento dele. Por quê? Primeiro porque é um fato importante esse esforço das autoridades de se fazer essas audiências tanto no fórum quanto na Câmara Municipal da cidade para dar celeridade àqueles processos que estavam represados, principalmente porque são crimes contra a vida e são aqueles que têm um apelo social maior. E é importante que também a mente em fratura entenda que a justiça é eficaz, é eficiente e que os crimes não vão passar a revelia, não vão prescrever. Quantas histórias nós já falamos aqui a respeito de crimes que prescreveram, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está empenhado justamente em realizar esses mutirões com juízes voluntários, com esse esforço conjunto, com apoio dos servidores, também das câmaras municipais. Então nós falamos do início, estamos falando do fim e também Nicomédias. Quando a TV Leste divulga essa ação do Ministério Público, do Judiciário, a gente fecha o ciclo de divulgação e de acompanhamento dos fatos, dos eventos sociais. Ou seja, a gente acompanha desde a hora em que o crime acontece até o momento em que a justiça é feita. E aí a gente fecha todo o ciclo e isso é importante a nossa participação de trazer ao cidadão esse esforço do Judiciário nesses mutirões e vamos aguardar que agora a comarca de Jequitinhonha consiga dar prosseguimento e dar celeridade também às atividades depois desse mutirão, Nicomédias. É só manter a ordem, Fantoni. Julgar e fazer cumprir. Obrigado, viu, Fantoni. Depois você volta aqui no OBG.